E aí, galerinha, aqui quem fala é o Cauê, galera, e hoje trazendo mais um vídeo pra vocês, pessoal Hoje um vídeo aqui, estamos ali atrás, galera, olha lá atrás, aquela água, galera, olha aqui, olha, tem até um passarinho voando E pessoal, hoje estamos aqui no começo de uma minissérie, galera, pra que não saiba, eu começo aquelas minisséries, sabe, que eu pego mapas pequenos E faço uns vídeos curtinhos pra vocês, que a galera curte bastante Só que hoje eu não estou sozinho, esse mapa eu vou jogar em co-op, junto com a minha linda... Cadê ela? Cadê? Laika, Laika! A Laika aqui, oi Laika Oi gente, oi pessoal Oi Laika, tudo bem? Galera, olha, olha o barulho do mar, olha o barulho do mar Olha, galera, então Se mexe? Aonde? Ali, olha, olha Olha, é verdade, olha galera Caraca, galera, qual que é o nome do vídeo? Vamos lá, Laikona Qual que é o nome do mapa? Você que é a representante do mapa Aqui, ó Vou pegar o nome do... A gente não sabe, já pega o livrinho aí, ó, pega o livrinho Tá em inglês? Porque em inglês é minha especialidade Não, não tá É, não tem inglês Aqui... Ih, aqui é regulamento Não destrói o... é... nada do barco, não os blocos do chip no barco É... Aliás, né, já que você não sabe o nome do mapa Deixa eu ver isso daqui O que que é isso? O que é isso? Vê que... Ah, é a mesma coisa isso daqui? Vê aí, você que é... Ah, você é bom em inglês? Ah, Laik é bom em inglês, galera A gente vai tacando pra Laik Não é pra destruir blocos do barco Ahn Não é pra, assim, sair do limite do mapa Ahn, aí, tá vendo? A Laik é mais do inglês É... sem cheats, né? Ou seja, sem trapacear Ah, droga E se divirta Tá bom E tem outro... eu te dei outro aí, vou Deixa eu ver Ah, vou pegar esse Dusty, pegar esse Graveto Tem que ser testo, hein? Tem que achar a Esmeralda Ahn... achar e explorar Explorar a caverna com... de... de... como que é? Aranha? Explorar, só tá isso aqui Caraca, olha essa água, galera Nossa Calma aí, eu quero ir antes Ah, desculpa, Laik, eu tava vendo aqui Enquanto a Laik... Ah, você viu ali? Cadê? Olha Caraca, mano, galera, ele tá jogando com o Marysource Pack Por isso que tá, assim, tão bonito É Então o nosso objetivo aqui é achar a Esmeralda? Então Na verdade A gente tava lendo lá no site, né, pessoal? Uhum E o objetivo É que o nosso barco foi atingido por um furacão Certo? Sim E a gente precisa achar gasolina Ah, para voltar... Combustível É, combustível para voltar para casa Exatamente Então vamos lá, galera Vamos começar a nossa aventura Ai, tem um Creeper aqui Ai, que susto, mano Caraca, o Creeper esqueleto aqui, galera Nossa Aqui, aqui, ó Living Quarter Ah, o quarto, vem, vem Olha, tem um quarto aqui Caraca Ah, tem um CD O CD não... É, tem um Afraid Ah, não, não, peraí Eu só gosto de uma, galera Todo mundo sabe qual que eu gosto aqui Ó, vamos ver Oh, vamos ver Hiding Messages Ah... Olha, Portal Jump Ah, já sei Esses discos têm mensagens secretas Uhum Tem... É tipo um puzzle, entendeu? Caraca Só que é um puzzle com sobrevivência Então acho bem interessante Vamos testar um aqui? Bota aí, bota aí Pode botar a like Será que tem ordem? Deixa eu ver se tem ordem Ó, eu peguei os itens de lá Eu não sei se esses itens a gente vai usar pra alguma coisa Provavelmente vai usar pra alguma coisa Mas eu tô segurando ele aqui Enquanto isso eu vou olhando os quartos aqui Ó, que legal, galera Bacana Ó, peraí Pelo que eu tô vendo aqui Temos cinco discos Porém tem três mensagens secretas Três mensagens secretas? Vai, então vai Bota aí Pode botar E os nomes dos livros são Lost Hope Afraid Journey E Hide Cave Ó, Lost, galera É do Lost, né? Tá ligado Não, bota aí Vamos ver Vamos ver Olha Peraí, vamos ver Que isso? Olha Hum Portable Jukebox Aliás Olha Que a gente pode levar, tá bom? Nossa, eu tô adorando essa voz Nossa Não, não Essa música, olha Aqui, aqui é o combustível, ó Vem cá Ó, tá sem combustível Aonde você tá? Aqui, ó Mais pra frente Vem pra cá Olha, mano Nossa, galera Olha essa música Aqui, peraí Peraí, peraí Será que vai vir mensagem? Não sei É pra vir mensagem Aliás Tem cinco discos, né? Pelo menos Mas, tipo Pode ser Pode ser, tipo Um sinal, ó Tipo, parece um cargueiro Entendeu? É tipo assim Pode ser que ele tá dando dica De alguma coisa Cargueiro, né? Cargueiro Tipo um navio Ó Putz, pior Que tem que esperar acabar, né? Pra ver se não tem nenhuma mensagem Eita Eu acho que nessa não tem, certo? Caraca Tá, tá Peraí Vamos só ali rapidamente Galera Vamos ver se tem Aqui, por exemplo Foi o que a gente achou Aqui é onde vai ser colocado a gasolina Se eu não me engano Pra gente poder ir embora daqui Tá A gente tem que completar isso aqui, certo? Vamos levar esse Podemos A gente pode quebrar isso aqui E levar com a gente, né? É, cortei o jukebox Então vamos lá Eu vou Deixa A gente tem que usar Acho que o disco de acordo com Eita De noite Caraca Olha essa noite, galera Caraca Como assim tá de noite? Velho Não sei Tá Nossa, olha a noite subindo Que da hora Vem pra cá Vamos tentar ver se tem alguma coisa aqui no cargo Aqui, aqui é o cargo Que é o Meio que Ó, tem Tem uns itens aqui Deixa eu pegar Batata Vou pegar tudo aqui, tá bom? Pega aí, pega aí Tem uns nomes Olha, tem aqui Tem um Dust Magic Kit Olha, tem um Olha, eu achei tipo um Um isqueiro Exatamente Cauê Cauê A gente tem Magic Kit Ou seja, a gente pode curar, eu acho Boa Tá, calma Eu tô com o isqueiro aqui na mão Vem pra cá Tá bom E eu quero te avisar Caique Caique? Olha Cauê Meu Deus Tá vendo? Eu quero te avisar Cauê Que a gente tem um probleminha nessa ilha O que? Tem canibais Caraca A gente devia Cara, ó, ó Vem cá Vamo lá Vamos ver os itens que a gente ganhou aqui A gente pode ver o que a gente pode fazer, galera Vamo lá Deixa eu subir aqui em cima Que eu acho que é o lugar mais seguro do lugar Do lugar aqui Do barco Ali, o canibal Cadê o canibal? Ali Ali, ó Cadê? Eu não tô olhando Ali Cauê Olha pra mim Onde? O que tem ali? Ah, tem um cara ali? É um canibal Ali, Cauê Nossa Do seu lado, ali Caraca, da hora Olha, galera Olha a água vindo A água vai e volta Caraca, que da hora Bom, vamo lá Vamo voltar aqui pro nosso aposento Vamo ficar escutando as músicas, galera Aqui Vamos ver se tem alguma mensagem Bom, o que que você ganhou? Eu ganhei, ó Vou te falar o que eu ganhei Eu ganhei o isqueiro Nossa, peguei um monte de item A gente pode deixar tudo no baú Vamo deixar no baú aqui, ó Sim, deixa eu deixar aqui, ó Eu vou deixar isso, isso Tudo que a gente tem, cara Caraca Eu não sei por que que eu tenho uma placa e isso Boa, vamo lá Deixa eu deixar os livros aqui que eu já li, tá bom? Pode deixar Eu já tô com Eu vou ficar com o disco na mão Porque a gente já usou esse disco Eu vou colocar esse disco Porque tá escrito Afraidy Afraidy, tá bom? Afraidy Ó Caraca Vamos ver se acontece alguma coisa aqui fora Vai, vai, vai Fica de olho Vem, vem, vem Eu vou com você Olha ali, ó Tem outro canibal Que seria uma bruxa, eu acho Caraca, eu não consigo sair daqui, velho Boa Olha Calê, olha ali, ó Olha, tem um negócio ali, é Tem um barquinho Ai, like A gente podia até ir ali Mas tá muita noite Eu tenho medo de nascer móvel ali perto Olha Pior que Caraca, olha essa música, galera Nossa, mano Muito legal, de verdade Mano Será que não tem mais nada pra gente explorar? Não, aqui embaixo eu acho que não tem mais nada Deixa eu ver Acho que só tem o quarto, é Deixa eu tentar descer aqui A gente tem que explorar A gente não pode esquecer disso Calma, calma Ai, é melhor a gente deixar ficar de noite De dia Vamos descer e dormir Tentar dormir Vamos tentar descer e dormir Que vem Não, não tem Não tem cama São camas fakes, velho Nossa, galera Então vamos fazer assim A gente Lê todos os discos E a gente volta e fala pra galera O que que os discos falam Caraca Não vai demorar muito Não, a gente pode fazer É verdade Não, mas vamos fazer o seguinte, galera Esse primeiro episódio É só mesmo pra mostrar pra vocês Se vocês quiserem, galera De fato Esta série no canal Vou deixar até com a música de fundo Não esqueçam De comentar aí E de deixar o gostei, galera Se vocês quiserem que continua Esta série chamada E eu esqueci o nome da série Eu não sei o nome da série The Outcast The Outcast Mas tem que tonar em português, Laquinha The Outcast, na verdade Caraca The Outcast Caraca E eu tô Mano, olha essa música, Laquinha Mano, é muito Caraca, galera Muito boa Essa música Nossa Então é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado É nóis Muito obrigado Tchau Tchau Tchau